Música Tempo Badac, governo se rebelita Aeroporto Internacional Nicolau Lobato onde prepara sim o Papa Francisco mais Timor-Leste Lihose fiscalização comissão e Parlamento Nacional quarta semana e administração da navegação aérea de Timor-Leste, Anatel, Aeroporto Internacional Nicolau Lobato onde haria direita condição aeroporto referê nebem aqui a Tempo Badac se hala reabilitação Afem, a fiscalização, presidente e comissão e Marcos Xavier explica Anatel forma uma equipe ida entre a linha ministerial nebem da Downe, esforço ela atual reabilitação onde prepara sim o visita o seu Papa Francisco mais Timor-Leste O que é que é que é o aeroporto internacional Nicolau Lobato aérea diretamente condições nebem aqui e não vai mas também não vai cargo se viajar né então diretor 60 aérea de Timor-Leste e a diretor de Fon mas a gente tem que tomar posse e sim o nome a informação sobre o barato o barato o insa aérea de aérea de aérea de aérea de aeroporto Nicolau Lobato a informação sobre o Santo Padre e a Ftina ainda sem mais visita a Timor então a equipe ida na forma ou na equipe ou na entre a linha ministerial a muito com presidente ANATL o esforço Macaspar o insa o aeroporto aérea depois o outro dia o convidou a comissão aérea finaliza o ano aérea o dia o ano o ano depois o tempo o outro dia o comissão aérea agora depende do Estado do Timor Ita o o insa o porto aeroporto Nicolau Lobato saí fati ainda de dia para estabelecimos Santo Padre Maia Timor-Leste antes e a visita oficial presidente da República Ramo Jorta e a Roma lorongron recendo a fula nê Papa Francisco confirmado sem visita Timor-Leste a Tinan nê a BC da UKAT nê data fixo Adriano Verdial Zé M. dos Santos XMN Tchau Amém.